Olá a todos, aqui é Alexandre Ragozini da Escola de Operadores. Vamos analisar agora o índice Bovespa para a próxima semana, que começa dia 21 de fevereiro de 2011. Mas antes eu quero destacar que esta é mais uma análise exclusiva da Escola de Operadores. Somos uma instituição diferenciada de ensino, totalmente dependente de bancos, corretoras ou qualquer outra instituição financeira. Não realizamos Introducing Broker, não fazemos gerenciamento de recursos de terceiros e não buscamos ganhos através de intermediações financeiras de qualquer natureza. Nosso objetivo é que você tome as suas próprias decisões, que você aprenda a investir de maneira responsável. Bem, o fato do índice Bovespa fechar a semana acima da zona de resistência compreendida entre 67.100 e 67.800 pontos, esta zona de resistência que agora se tornou suporte, indica a formação de uma possível zona de congestão entre esta zona de suporte que acabamos de mencionar, era uma zona de resistência que agora virou suporte, lembrem-se senhores, resistência rompida vira suporte, até a próxima resistência mais significativa, a primeira 71.200 e por fim 72.000 pontos. Então vemos a probabilidade do índice Bovespa entrar nesta zona de congestão. Sendo assim, iremos usar o estocástico lento, aqui embaixo, como vocês veem aqui, para identificar ou verificar zonas sobrecompradas e sobrevendidas no gráfico diário. E o estocástico indica a força atual dos compradores, acima de 67.100 pontos, até a próxima resistência significativa em 72.000 pontos. Vemos o estocástico aqui, vou destacar bem, indicando força dos compradores. Portanto, vemos as seguintes oportunidades. Compra em suporte de 67.300 pontos, e no rompimento da resistência de 68.300 pontos, com o stop abaixo dos 66.900 pontos e limite em 71.200. Vendas apenas na zona de resistência de 71.200 barra 71.900 pontos. E, obviamente, no rompimento do suporte em 66.800 pontos, que é o fechamento da semana passada. Aqui assim. É isso então. Acesse o nosso site acima para se cadastrar em nossa newsletter semanal gratuita. E a nossa próxima turma do curso presencial de imersão em Bolsa de Valores, será do dia 1º a 3º de março de 2011. Muito obrigado a todos e bons negócios.